Se eu entrasse aqui e eu não tivesse sentimento, sabe, Joana, mas é que eu olho para ele e ele mexe comigo, estás a ver? E saber que não acontece o mesmo da parte dele, deixa-me um bocadinho triste. A melhor maneira de conquistar os homens é fazer as coisas diferentes. Se nós tivéssemos acabado bem, achas que parece não ficar descalço? Se tivéssemos acabado bem, imagina, o Daniel só está aqui imbobido na história porque foi o meu ombro amigo, tipo, trocámos uns veios porque foi a coisa do momento, tipo, o calor do momento, eu estava triste, ele também não passou disso, tipo, o Daniel se calhar vai ser um ombro amigo meu aqui dentro, estás a ver? E ele sabia perfeitamente que eu em conversas tinha com ele, que eu gostava do Bruno e assim, ah pá, mas ele foi muito direito agora aqui. Que o que ele sinto por mim, o que ele sinto por ele, eu não sinto por mim, quer dizer, isso leva-me a pensar agora se ele deve insistir ou não. É assim, eu não concordo com a relação que ele está aqui, acho que está a ser sincero. Eu sei, lá está, eu não apunia-se lá de fora. Ai, as marquinhas todas as vidas. Eu sei que ele, tipo, nas edições que teve, acho que era assim um pouco bruto e pelo que eu via. É talcá, é talcá também. Não tenho roupa. Ah, Daniel, não tenho roupa. Ainda. Ah, Daniel, não tenho roupa, não tenho roupa, não tenho roupa.